É parar, é agora, é hora O show das poderosas que ainda se rebolam Acontam a sua goza, só as que incomodam Escusas invejosas que ficam de cara quando tocar Não tá mais a vontade, sai por onde entrar Quando começa a dançar, eu te enroqueço, eu sei O exército é pesado, a gente tem poder Ameia se acordar do tipo que você Solte o som que é pra me ver dançando Alta é você, vai ficar babando Vai, vai, pra me ver dançando Chama atenção à toa É parar, é agora, é hora O show das poderosas que... Além de forró, tá, tá, tô bem louco